Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Onda Oeste o vereador Rafael Francisco de Almeida, lá de São José do Barreiro, também o Hernandes de Almeida, ele que é o presidente da Associação Comunitária de São José do Barreiro e também o senhor José Soares de Melo, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ipiuí. A Associação Comunitária de São José do Barreiro, juntamente com a Associação dos Produtores Rurais de Miceno e Capivara, estarão realizando neste próximo domingo, 9 de julho, o primeiro evento beneficente realizado em São José do Barreiro, em prol da Santa Casa de Misericórdia de Ipiuí. Senhor Rafael, boa noite, obrigada por estar aqui para falar com a gente. Nos fale um evento tão esperado, já programado há alguns anos, nos fale do evento um pouco, o que ocorrerá, como será a programação. Boa noite. Boa noite, Roseli. Boa noite, Ipiuí. Quero mandar o boa noite lá para São José do Barreiro, comunidade do Micena, Capivara, região da Lavra. Roseli, esse evento foi prometido já há dois anos atrás, na época eu era presidente da Associação, em 2019. Então a gente tinha prometido a campanha para Santa Casa e chegamos até a marcar a data, que foi no dia 21 de março de 2019 e concediu com o primeiro decreto do governador. O primeiro decreto que veio paralisando por causa da Covid. E de lá para cá você viu todo mundo, a gente não precisa nem falar, porque todo mundo sabe o que nós passamos esses dois anos, que foi difícil. Falou difícil. E agora, com a graça de Deus, nós estamos agora para realizar essa campanha para Santa Casa. Santa Casa é o nosso hospital, o primeiro socorro que nós temos aqui é a Santa Casa de Ipiuí. E a gente está aqui para fazer esse evento e realizar. O evento conta com a participação da comunidade do Micena, Lavra, Capivara e a região de São Roque, São José do Barreiro. E a gente vai fazer, tem uma cavalgada, vai sair, essa cavalgada está prevista para sair lá da fazenda do Éder, da pousada Velho Chico. É muito bem localizado, um lugar estratégico, não vai fugir da rota de São José do Barreiro. O pessoal que quiser ir, quiser participar, a gente está aqui para convidar o pessoal daqui de Ipiuí. A gente tem parceiros nossos aqui que também estão trabalhando na divulgação. Então, o pessoal que quiser ir levar a tropa de cavalo, assim, no caminhão, chega lá, desce, vai para São José do Barreiro, dá uma passadinha lá no Rio São Francisco para dar uma água para a tropa, chega lá no Barreiro. Chegando lá, a gente vai ter uma palestra, né? Vai começar a meio-dia, essa cavalgada está marcada para começar ao meio-dia. Prevista a saída, meio-dia da fazenda, pousada Velho Chico. E vai para São José do Barreiro, vai ter um carro de apoio, servindo uma cervejinha, né? Passa lá no Rio São Francisco, dá uma água para a tropa, chega lá no Barreiro, vai ter uma palestra e começa o leilão de bezerro, porcos, bandeja, né? E 100% para Santa Casa. E um show também na praça com o nosso amigo, parceiro Raul Fontes, né? E essa parte do show aí, depois o Hernandes vai falar, porque o Hernandes também gosta de cantar também, né? E convidar o pessoal daqui de Ipiuí, quem gosta de tocar uma viola e cantar também, depois o Hernandes vai estar falando disso aí, tá? Certo, Rafael, como você disse, é um evento muito importante, porque é um hospital onde não só Ipiuí, mas São José do Barreiro, toda a região, procura, é a Santa Casa de Misericórdia de Ipiuí. Sim, a Santa Casa de Ipiuí é o hospital da nossa micro região, né? Então, são mais de 100 mil pessoas que atendem na Santa Casa de Ipiuí. A gente viu nesses dois anos, tanto que a Santa Casa desdobrou para poder estar atendendo o pessoal aí. E a gente sabe das dificuldades e a gente ajuda, todo mundo ajuda e todos os hospitais a gente tem ajudado, né? Hospital de Passos, de Divinópolis, mas eu acho que o pessoal tem que abraçar a nossa Santa Casa aqui, que é o nosso hospital, que o primeiro recurso a gente vem para a Santa Casa de Ipiuí. É isso aí. A gente torce para não precisar, mas precisando é aqui que vem, né, Rafael? Justamente, é ajudar e não precisar, né? Que é o que a gente está, o nosso intuito é esse, é ajudar e não precisar. Mas às vezes a gente não precisa, mas é um amigo, é um da família. Claro. E não tem como se não precisar da Santa Casa. É isso mesmo. Então, vamos falar então com o Hernandes, o Hernandes que é o presidente da Associação Comunitária lá de São José do Barreiro. Hernandes, então como que será o show? Fala para a gente e eu gostaria então que você convidasse aí todos que quiserem. O show é a viola na praça, não é, Hernandes? Então, pode falar com o Raul Fontes, se inscrever para ir lá dar um show. Como que é? Boa noite. Boa noite, Roseli. Boa noite aos ouvintes da Onda Oeste. Primeiramente, agradecer a oportunidade da Onda Oeste estar dando para nós e ser parceira neste evento, né? Que a gente faz, já era para ter feito alguns anos atrás, mas agora sim já estamos fazendo. Pois é, então eu gostaria de convidar a todos da região, né? O Rafael citou Lavras, Miceno, Capivara. Nós temos também o Chapadãozinho, que é nosso parceiro lá, que sempre nos ajuda, né? Tem bastante violeiro lá no Chapadãozinho, no Barreiro. Então, nós vamos estar com esse viola na praça. Então, a gente gostaria de convidar quem quiser participar lá, né? Junto com o Raul Fontes, pode procurar o Raul Fontes, pode procurar a associação também, que a gente vai estar escrevendo, para a gente fazer um bonito show lá na praça, para encerrar esse nosso evento. Você também fará uma participação lá, Hernandes? Com certeza. A gente gosta muito, né? E a gente vai estar fazendo uma participação também lá. Tá certo. E todo o pessoal lá de São José do Barreiro, abraçou a causa. Como que está sendo? O pessoal todo aí dando as prendas, colaborando com as prendas e vão lá participar do leilão? Sim, sim. A gente vai estar contando com todo o pessoal. Todo o pessoal está nos apoiando, né? Está ajudando, que é o... Em prol da Santa Casa, como o Rafael falou, né? Que é o nosso primeiro socorro. E todo mundo de São José do Barreiro, região, São Roque, todo mundo depende da Santa Casa, né? Todo mundo. Não tem ninguém lá que não depende da Santa Casa. Então, é nosso dever ajudar. E estamos fazendo isso com muita alegria, de coração mesmo. Que bom. Seu Zé, agora eu falo com o senhor Zé, Zé Soares de Melo. Seu Zé, nos fale a importância de ajudas, assim como o pessoal de São José do Barreiro e todas as comunidades ali ajudando a Santa Casa, que a gente sabe que é completamente... Depende, né? Das doações, que a gente sabe que não anda bem das pernas, por mais que tente, né? E está aí com problemas. Boa noite, Seu Zé. Boa noite, Roseli. Boa noite, Rafael e o pessoal de Barreiro, né? Eu quero dizer o seguinte. Essa festa, esse leilão que o pessoal de Barreiro está organizando, vai chegar numa hora decisiva. Nós estamos realmente muito apertados. Muita gente acha que a Santa Casa recebe muito dinheiro, milhões para aqui, milhões para ali. E não sabe. Nós gastamos mais de 70 mil reais por dia. Antes da pandemia, a conta de medicamento da Santa Casa era em torno de 200 mil. Hoje é próximo de 500. Os plantões médicos aumentaram 40, 50%. Então, é um negócio que gasta dinheiro que é impressionante. Nós temos plantões médicos, plantões de enfermaria, etc. Então, eu quero agradecer demais o pessoal lá de Barreiro que está tomando essa iniciativa. Virar em boa hora. E quem puder ir, ajudar, participar de qualquer maneira lá, arrematando, comer churrasco, a série de coisas lá. Quem puder ir, vamos divertir e ajudar a Santa Casa. Porque a Santa Casa não é minha, não é ninguém, é nossa. Tem 80 mil pessoas na região. Pinhoí, São Roque, Varjo Bonita, Capitó, Iguapé, Pimenta, Doresópolis. 80 mil pessoas que dependem do primeiro atendimento aqui. Nós não podemos ficar sem a Santa Casa. Muito obrigado a vocês. Seu Zé, vai ter uma palestra lá por vocês, o senhor, a Amanda, o doutor Daniel também. Qual será o tema dessa palestra? Pelo que eu sei, vai ter um bate-papo, né, Rafael? O tema é a Santa Casa, naturalmente, as necessidades da Santa Casa. E prestar alguns esclarecimentos também para o pessoal de lá. Muitas dúvidas que pode ter. Por que gasta esse tanto de dinheiro? Nós vamos explicar onde é que está esse consumo de dinheiro na Santa Casa. Muita gente acha que Santa Casa tem sobra de dinheiro, dá lucro. Não tem nem encabimento, né? Mas nós vamos fazer uma palestra lá, um bate-papo com o pessoal e esclarecer as dificuldades. Eu espero que as outras, várias localidades que nós temos aqui na região, da região da nossa Santa Casa, sigam o exemplo do pessoal do Barreiro, que compreenderam que há necessidade. Se nós não tivéssemos essa Santa Casa, gente, essa pandemia teria sido um desastre aqui na região. Tinha sido um desastre. É, com certeza. Foi penoso, foi difícil. Nossa, se nós não tivéssemos... E, infelizmente, é uma coisa que o senhor tem que estar repetindo sempre, né, seu Zé? A situação real da Santa Casa. Na verdade, existe muita dúvida, dúvida sim. Pessoas que não estão informadas corretamente, acham que um deputado faz uma emenda parlamentar de 300 mil. Nossa senhora, tanta casa está sobrando dinheiro agora. Nós gastamos 75 por dia. Com o quê? Com plantões médicos, com enfermagem, com lavanderia, com medicamentos. Gasta. E os salários da Santa Casa não são salários altos, não. Nós pagamos o menor preço por plantões médicos da região. Capitório paga mais do que nós. São Roque paga um plantão nisso lá, mais do que nós pagamos aqui. Porque aqui tem muitos. Nós não conseguimos. E os remédios também tiveram um aumento exorbitante. O remédio subiu 150, 200%. Tem remédio que custava 1,90, está custando 4,80. E gasta muito anestésico. Nossa senhora, é impressionante. E o problema nosso é o SUS. Tem 30 anos, 32 anos que existe o SUS. E até hoje a tabela é a mesma. Olha, às vezes se vê aí. Então, foi uma inflação aí de 550%. O valor é o mesmo. Mas vai chegar um momento que não vai cobrir. Hoje ele está cobrindo 42% do custo do serviço que é prestado a ele. Quer dizer, quando uma pessoa é atendida na Santa Casa, seja o preço que for. Muita gente pensa, não, o SUS está pagando. O SUS está pagando 42% daquilo que ele está recebendo. Os outros 68%, 58% na verdade. Os outros 58%. Nós temos que ganhar, temos que fazer rifa. Agora, nós fizemos uma rifa no ano passado, né? Muita gente ajudou. Deu um lucro de mil e duzentos e poucos. Milhão e duzentos e poucos. Esse dinheiro que nós estávamos planejando, melhorar, comprar equipamento para o bloco cirúrgico, melhorar, implantar o serviço de urologia e tal. Não teve jeito. Teve que gastar tudo com a pandemia. Gastamos tudo. Graças a Deus que nós tínhamos esse dinheiro, né? Mas é assim mesmo. Tem que fazer o que precisa, né? A trancos e barrancos vai se levando e contando. Agora, essa iniciativa do Barreiros, eu gostaria de pedir à região, ao pessoal, e seguir esse exemplo deles. Isso vai ajudar nós demais mesmo. Nós estamos numa situação bem periclitante mesmo. Com certeza. Chega numa boa hora, né, senhor Rafael? E, inclusive, também convidar o pessoal de Vargem Bonita, São Roque de Minas, né? Todo Buracas, toda a região ali, para estar presente neste domingo, ajudando aí no evento e ajudando a Santa Casa de Misericórdia de Pinhuí. Sim, eu gostaria de aproveitar, né? E convidar o pessoal, né? Para estar participando conosco também e fazer a sua doação. Quem não fez a doação, né? Pode fazer a doação. A gente trabalhou na campanha da Santa Casa o ano passado. Muita gente já doou e deu bezerro, mas quem não deu bezerro está na hora, né? E quem não tiver um bezerro para doar, pode ir rematar e devolver, né? É. Porco também vai ter lá, né? Então a gente vai ter porco, vai ter bezerro lá na praça, lá. A pessoa chega lá, remata e fala, não tinha um bezerro? Não, mas lá vai ter um bezerro lá que pode ser rematado e pode ser devolvido, né? Que o dinheiro vai ser entregue. Roseli, aproveitando, eu queria agradecer também o pessoal da diretoria da comissão paroquial de São José do Barreiro, né? Que é parceiro também nesse evento, né? E a gente está aqui para agradecer eles também. A gente está usando as dependências lá do conselho paroquial, né? Para fazer esse evento. Então, nosso muito obrigado, né? O pessoal da comissão lá da paroquial de São José do Barreiro e eles também são parceiros, né? Então, mais uma vez, eu queria convidar o pessoal, né? Para estar presente, né? Participar, o pessoal de Pio. O Fabinho Tulinha, nosso parceiro, está conosco também, está ajudando aí, está divulgando, né? O pessoal para ir na cavalgada, né? E levar o seu leilão e rematar lá e vamos fazer o evento lá, um evento bastante alegre, né? E bastante participativo. Terá gado, terá porco e terá também prendas. Prendas, tem bandeja, tem frango assado, tem o churrasquinho, né? Então, o pessoal se for lá não vai passar fome, não. E ainda vão ouvir uma boa viola, né? E vai ter uma viola na praça ainda, né? Com a participação de vários artistas, né? Da região, né? E lá na Canastra também tem muita gente que toca uma viola, né? Muita gente. Tem muita gente. Então, a gente vai estar lá e vamos passar um final de semana lá, tranquilo. Agradável. Lá em São José do Barreiro. E ajudando. E ajudando a Santa Casa de Pioí. É isso aí. Então, você, turista, que está pensando em ir para a região, Serra da Canastra, São José do Barreiro, dê uma chegadinha lá na praça no domingo, participe deste leilão, do evento, ajudando aí o pessoal que está fazendo esse evento em prol da Santa Casa de Misericórdia de Pioí. Uma atitude aí muito louvável, muito bonita. Quero parabenizar todos vocês e torcer, porque com certeza será um grande sucesso este evento que vai acontecer, então, neste próximo domingo. Só mais uma coisa, Roseliê. O pessoal que queira ir na Cavalgada, às vezes, pensa que vai ter que voltar, talvez é cansativo, né? Pode ir, a gente tem pasto lá, pode soltar a tropa lá, pode dormir lá em São José do Barreiro, volta no domingo. Ah, então, aí já facilita mais, né, Rafael? Tem lugar para soltar os animais lá, pode soltar, a gente tem pasto lá. É, e pousa lá e sai cedinho. Pousa lá, no outro dia vai lá na cachoeira, toma um banho lá na cachoeira, refresca a cabeça lá e vem, né? Isso aí. Pois não. É só também agradecer a grande equipe que está trabalhando conosco, né? Que está aí o mesmo Rafael aqui, mas atrás de nós temos uma grande equipe da associação, né? Agradecer a todos pelo trabalho, e estamos juntos mesmo, vamos conseguir, se Deus quiser, dar tudo certo. E agradecer a Ondoeste também pelo apoio. Muito obrigado a todos vocês. Ah, ok. Nós que agradecemos, né, de confiar na gente para vir aqui falar, a gente está divulgando aí, com certeza, durante todo o dia, e a gente torce muito que esse evento tenha muito sucesso, vai ser o primeiro de muitos que virão por aí, né? E a gente espera que a Santa Casa, com essas atitudes, né? Outras cidades também, consiga ficar num patamar que pelo menos não tenha prejuízo, né, Seu Zé? Não, isso é... Pode ir o microfone. No Brasil todo, as Santas Casas estão passando muito a perda. Esse aumento de... Essa inflação que teve aí nesses últimos anos, não tem correção no que recebe, não tem jeito, né? É. Muito difícil. Fica muito complicado. Mas nós não podemos desanimar, não. Não, temos que correr atrás. Vamos premer, né? É isso mesmo. Tem que dar conta. É isso mesmo. Seu Zé, muito obrigada pela participação do senhor aqui, Hernandes também, e Rafael, obrigada, vocês saíram lá do barreiro, vieram aqui para falar com a gente, muito obrigada, e mais uma vez, parabéns para todos vocês que estão trabalhando lá, nessa causa muito nobre, e a gente deseja muito sucesso, e que tenha um lucro aí, e muito bom para poder, então, fazer a doação para a Santa Casa, porque a gente espera que ela saia desse ruim dela aí, que já está há um tempo. Sim, se Deus quiser, viu, Roseli? A gente quer agradecer o apoio da Onda Oeste, né? Conta com a participação, a cobertura, se puder fazer no evento, né? E se Deus quiser, viu, a gente conseguir lá no barreiro, a gente quer fazer a entrega aqui, viu? Esperamos vocês, com certeza. Então, a gente vai estar fazendo aqui, viu, seu Zé? Se Deus quiser, a gente vai estar querendo fazer essa entrega aqui na Onda Oeste, tá? Tá jóia, esperamos vocês. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite.